O tricampeonato do Brasil entrou para a história e entrar para a história não é fácil. Por trás de cada saque perfeito, tem muito investimento na formação de novos atletas. Por trás de cada sete conquistado, tem muito planejamento. E com um time de campeões dentro e fora das quadras, a Confederação Brasileira de Vôlei está sempre preparada para escrever cada capítulo desta história. Brasil, tricampeão mundial de vôlei. Comemora Brasil.